Fala galera, de boa com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal DiasArte e se você ainda não me conhece, meu nome é Breno. E hoje eu estou aqui trazendo para vocês mais um vídeo aqui, comparando essas duas marcas que estão aqui. Bem conhecido por vocês, essa aqui então dispensa comentário, todo mundo acha que já conhece. Essa aqui também, um bocado de gente já conhece ela. Essa marca aqui foi uma das primeiras marcas de lápis de cor que eu usei, quando eu comecei a... num desenho colorido aí, mas faz muito tempo que eu não uso esse lápis e hoje eu vou estar usando ele aí para ver como que é o resultado dele, comparado ao da Faber-Castell aqui, e todo mundo acha que já conhece. Vamos lá, fazer algumas considerações aqui. Tem muito o que dizer. Só pela caixa que dá para ver, a daqui é bem mais robusta e a daqui é bem mais simplesinha mesmo. Preço, eu paguei R$ 22,00 nessa caixa aqui, aqui na minha cidade. Eu acho que está na média de R$ 15,00 a R$ 20,00 aí. Na internet está mais barato. A daqui eu paguei R$ 10,00 aqui na minha cidade. Fora isso, são duas marcas escolares aí, bem simples, não tem muito o que dizer não. Vou deixar para falar aí no vídeo aí. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa o like e comenta aí, galera. Vai ajudar demais aqui o crescimento do canal. E é isso aí, galera. Vamos para o vídeo então. Então, galera, eu decidi começar pelo lápis da FAB, que eu já estou mais acostumado a colorir com esse lápis. Já usei ele praticamente em todos os meus vídeos aí. Eu uso ele, esse lápis aí, bom demais. Recomendo bastante ele. Para quem não conhece esse lápis aí, eu recomendo, mas eu acho que bastante gente conhece ele. E eu estou começando pela pele aí, eu estou usando o marrom, o laranja e o rosa claro. Se você aí tem alguma dificuldade em colorir pele aí, eu recomendo você assistir o vídeo meu que eu fiz aí, de como colorir pele de anime aí. Sem muita dificuldade, eu fui com calma e fazendo aí, eu já estou acostumado a fazer essa tonalidade aí de pele. Agora eu estou começando pelo cabelo aí. Eu estou usando apenas dois lápis, que é o azul cobalto e o azul, que é o azul claro, né? Então, galera, para falar um pouco desse lápis, vamos lá então. O que falar, né? Ele é um lápis um pouco, assim, duro. Ele é bastante duro. Para misturar as cores, precisa um pouquinho mais de paciência. Senão, você não consegue misturar as cores. Mas a pigmentação dele é boa. É um lápis de excelente qualidade nesse caso. Não é de você se esperar muito. É um lápis escolar, né? Mas dá para trabalhar aí de diversos tipos de desenhos aí. Do anime ao realismo. Eu utilizo ele fazendo realismo, anime. De boa. Basta você ter um pouquinho de dedicação. E acostumar com o lápis. Eu acredito que qualquer outro tipo de lápis você consegue trabalhar aí tranquilamente aí. O quesito aí é custo, né? Ele é um pouquinho caro em comparação aos outros. Essa caixa aí, exclusivamente, eu paguei R$ 22,00 aqui na minha cidade aqui. Mas aí está na faixa aí de R$ 15,00 a R$ 20,00 aí. E o lado bom é porque você encontra esse lápis em qualquer lugar, né? É o lápis que eu mais vejo em qualquer tipo de papelaria IVA. Você vai encontrar ele. Um ponto negativo que eu acho dele é exatamente por ele ser duro. Às vezes machuca até o dedo. Eu tenho até calo no dedo aqui por causa... Ele é muito duro, então você tem que apertar bastante ele. Mas, tirando isso, eu uso bastante esse lápis. Gosto demais. Então, galera. Aí eu já vou começar a colorir com o lápis da atriz. Também não tem muita novidade. São 12 cores também. Mesma caixinha que eu já apresentei aí. Já falei dela. Bem simples. Tem muito o que falar. Mas, galera. Quando eu comecei a colorir com ele. Já senti de cara a diferença. Muita diferença na pegada do lápis. Que ele é triangular. Ajuda bastante. Mesmo. Encaixa certinho no dedo, assim, ó. Pelo fato dele ser triangular. E ele é muito macio, cara. Pra colorir, gostei demais. Demais. Pra misturar as cores. Então, mistura fácil. Sem precisar apertar muito. Sem muita dificuldade. A única coisa que eu senti um pouco de diferença foi na tonalidade do tom da pele, né. Ficou um pouco mais alaranjado do que o da Faber, né. O da Faber ficou mais arrosado. Puxando mais pro rosa. E aí, do lápis da atriz ficou mais alaranjado. Do cabelo aí, ficou praticamente igual. O da roupa de baixo também. A parte laranja também. Não tenho muito o que falar. Ficou praticamente igual. E a facilidade que eu tive foi demais. Demais, cara. E ter ideia. Ele é muito macio. Muito bom de... Não precisa apertar tanto. Se apertar também ele quebra. Esse é um defeito que ele tem também. A ponta dele por ser muito macia. Ela quebra fácil. E cara... Sem... Sem comparação não. Ele é... Cara, demais. Gostei demais esse lápis. Não tenho nem o que falar. Vou estar adquirindo aí a caixa de 60 cores aí. Pra poder... Pra começar a colorir com esse. Ele é bem mais barato. E muito melhor também. Muito melhor também. Aí na luva aí eu só usei o preto. Pra fazer essa sombra aí. Não tenho lápis cinza, né. Demais, galera. É isso. E aí, galera. O que vocês acharam no vídeo? Gostaram aí? Qual aí que vocês gostaram mais do resultado aí? Qual que vocês acharam que ficou melhor aí? O da Fab? Que tá aqui, ó. O resultado da Fab. Resultado final. Eu gostei demais também. Não tive muito trabalho. Pois eu já tô bem acostumado com esse lápis, né. Que é o da Fab. Tá aí, ó. A coloração da pele que eu achei que ficou mais diferente. Tirando o resto. Ficou bastante parecido. Aqui o da Tris. Resultado da Tris aqui. Eu gostei demais, galera. Gostei demais mesmo aí. Eu colorei com esse lápis. Ele é bem macio, né. Como já diz o nome. E, cara. Só aí, mais ou menos aí. A única diferença que ficou um pouco foi a coloração da pele. Que aqui ficou um pouco mais rosado. Por causa do... Rosa claro aqui. E o rosa claro aqui, que o nome é o nude, né. Ele é meio alaranjado. Mas tirando isso. Pra mim, bem parecida aí. A tonalidade das cores aí. Comparação lápis. Da Fab é mais caro, né. Preço daqui. 10 reais. Daqui 22. Não tem nem o que falar, né. Eu prefiro. Na minha humilde opinião aí. Eu gostei mais. Do... Tris, né. E aí. O que vocês acharem? Comenta aí. Deixa o comentário aí. Deixa o like aí também. Que isso vai ajudar bastante o canal. E é isso, galera. Fica até o próximo vídeo aí. Tamo junto, galera. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho